E aí galera, beleza? Eu sou Tony Guita e vamos trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Bom galera, hoje eu vou ensinar para vocês a configuração do One Man Band para ele rodar guitarras loopes, beleza? Então galera, muita gente baixa aí os kits no canal e às vezes vai com a guitarra loop. Aí o que é que acontece? A galera coloca no One Man Band, as guitarras ficam mudas, não toca. Ou se toca fica tudo doida. Então galera, é porque na configuração normal que as pessoas usam, o One Man Band não reproduz as guitarras. E eu vou ensinar para vocês essa configuração hoje. Eu acabei de instalar o One Man Band, eu já configurei aqui para rodar o ritmo. Então galera, você vem aqui em File, vem em Preferência. Normalmente você já usa deste jeito aqui o One Man Band. Aqui em Porta Em, você seleciona o seu controlador. Aqui em Porta Alt, você vai selecionar o seu Loop Mid, que é a porta virtual. E o resto só deixa e já vai tocar normal. Eu vou aqui abrir o Contact também. E vou selecionar um kit. O kit é Piseiro Marbrega Funk, que ele tem uma guitarra loop, viu? A guitarra loop fica onde? Fica aqui embaixo. Preste atenção galera, que quando eu coloco para tocar, nessa configuração normal que as pessoas usam, não vai tocar guitarra loop. Aqui é a guitarra loop. Vou selecionar aqui um Dó. A guitarra loop não está tocando. Pronto. O que é que você vai ter que fazer? Você vem aqui em File, Preferência. Vem em Sold Control. E tem essa opção aqui, Ver Arranje. Você coloca essa opção de Oni Chess. É essa aqui, ó. Eu não sei ler, não. Coloca essa opção aqui. E vem aqui em Mid Porta. E você tira do GM e coloca em Identical. Pronto. É só isso, galera. É só isso. E seu One Man Band já está configurado para rodar loops. Vou fazer a demonstração aqui agora. Olha aí, a guitarrinha tocando já, ó. Então, galera. Se isso lhe ajudou, se você não estava conseguindo e se você nunca tinha visto um tutorial desse na internet. Compartilha aí para a galera conhecer nosso canal, beleza? E deixa o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.